A audiência de custódia não tem a ver com defesa de bandidagem. Você tá com frio? Tem que tirar as algemas dele. A audiência de custódia pode impedir, inclusive, prisões injustas. Você tá com frio? Desliga o ar condicionado. A audiência de custódia não tem a ver com proteger o criminoso. Pega um café pro seu homem. Eu não vou fazer audiência com ele. Pega um café lá pra ele. Sim, é um elemento importante. de cidadania e de proteção de todos os indivíduos da sociedade. Melhorou um pouco, seu homem. Melhorou, seu homem. Mas quando se trata de segurança pública, tem um botão que é apertado no cérebro do extremista de direita que tudo se resume a mais punição, mais punição, mais punição. Dá um saco de bombom pro vagabundo! Manda rosa pro vagabundo! Vamos acabar com essa história de entre e sai, de audiência de custódia, de entre e sai, de delegacia, de um sujeito que tá lá passando 10, 15 vezes pelo mesmo crime ou até por crimes mais graves. O Brasil já se cansou de ler notícias de sujeitos com 10, 15, 20 passagens pela polícia. A gente conhece vocês, a gente sabe que vocês gostam de fingir que estão com pautas de direita na hora de disputar a eleição majoritária pra prefeito, pra governador, pra presidente. Mas na hora do vamos ver, vocês entregam a nossa segurança pública pra gente corrupta, pra gente criminosa. Eu fico bastante impressionado com a superficialidade e a hipocrisia que a extrema-direita tem para tratar o tema da segurança pública. Porque a atual lógica de segurança pública, que é a de responsabilidade prioritária dos governos estaduais, é uma lógica de letalidade, de encarceramento, do tiroteio a qualquer custo. A audiência de custódia tem previsão legal. A audiência de custódia pode impedir, inclusive, prisões injustas. A audiência de custódia não tem a ver com proteger o criminoso, tem a ver com presunção de inocência, tem a ver com direito de defesa, tem a ver com averiguação mais objetiva dos elementos da prisão. Sim, é um elemento importante de cidadania e de proteção de todos os indivíduos da sociedade. Mas quando se trata de segurança pública, tem um botão que é apertado no cérebro do extremista de direita que tudo se resume a mais punição, mais punição, mais punição, sem que isso demonstre qualquer efeito positivo na vida das pessoas. A audiência de custódia não tem a ver com defesa de bandidagem. É uma previsão legal que pode assegurar, inclusive, condições mais justas para que uma prisão seja corretamente convertida em prisão preventiva. Deputado Kim Castro Taguiri. Senhor presidente, este projeto é um dos projetos mais importantes para a segurança pública do nosso país que nós estamos votando nessa Câmara dos Deputados. Prevê que aquele sujeito que comete crime hediondo, pedagogia, estupro, homicídio qualificado, aquele que comete roubo, não vai responder em liberdade. Inclusive aqueles reincidentes, aqueles vários casos que nós vemos de policiais, de trabalhadores sendo mortos por pessoas com nove, dez passagens pela polícia, isso acaba com esse projeto. O sujeito que é reincidente, o sujeito a partir da terceira vez que ele é pego em flagrante, cometendo qualquer crime que seja, já perde qualquer direito à liberdade provisória. É um projeto fundamental, deputado Coronel Ulisses, do União Brasil, que nós precisamos aprovar urgência. Inclusive, faça um apelo para que a gente vote já o mérito nessa semana, amanhã, para a gente conseguir aprovar essa medida que é fundamental para a segurança pública do nosso país. Não a PEC da segurança pública do governo federal, e sim ao projeto que garante a prisão daqueles que cometem crimes hediondos. Orientação, sim, presidente. Ilustre líder, Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aqui comemorar a aprovação da urgência do projeto que nós acabamos de votar em plenário da prisão preventiva e também impedir a liberdade provisória para aqueles criminosos que matam, os criminosos que estudam, os criminosos que roubam, os criminosos que sequestram, os criminosos mais perigosos do nosso país. O Brasil já se cansou de ler notícias de sujeitos com dez, quinze, vinte passagens pela polícia matando. Muitos policiais matando trabalhadores, estudando, assediando, roubando. Fico feliz que quase que por unanimidade este plenário tenha aprovado a urgência desse projeto, do qual eu devo ser relator e o autor é o deputado coronel Ulisses. Agora, não me deixa de causar surpresa até o PT votando matéria de endurecimento de lei penal. É a primeira vez nesses cinco, seis anos de Câmara dos Deputados que eu tenho que eu vejo o Partido dos Trabalhadores votando para endurecer lei de legislação penal, processual penal e lei de execuções penais. Eu acho que o recado dessas eleições municipais foi tão forte de que o discurso da esquerda, do vitimismo em relação ao criminoso, do vitimismo em relação ao bandido, não funcionou, que até o Partido dos Trabalhadores decidiu votar essa matéria. E veja, a gente acabou de sair de uma eleição municipal em que, quando eu apresentei e aprovei neste plenário o projeto de aumento de pena para furto, roubo e receptação, PT votou contrário, PSOL votou contrário e, inclusive, o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, não votou no projeto e disse que se votaria, se estivesse presente, votaria favorável. Mas agora, nessa nova votação que nós tivemos na Câmara dos Deputados, fica muito claro o posicionamento do PSOL, que, diferente do PT, que, entendendo o recado da eleição municipal, decidiu endurecer a legislação penal, o PSOL mantém o seu posicionamento de, sim, defender que a gente conceda liberdade provisória para o sujeito miliciano preso em flagrante, que é o que consta do meu relatório, para o sujeito que integra facção criminosa, que é preso em flagrante, para aquele que rouba e é preso em flagrante, para membro do PCC, que é preso em flagrante, do Comando Vermelho, que é preso em flagrante. Para esses, veja só, o partido que tanto diz combater milicianos, expressamente o meu relatório prevê uma hipótese de se negar à liberdade provisória, é se o sujeito for filiado à milícia ou se ele estiver ligado ao crime organizado. Aí, a gente vê que o discurso cai por terra. No que depender do voto da bancada do PSOL, todos aqueles milicianos, aqueles ligados a associações criminosas, permanecem soltos, mesmo sendo pegos frequentemente e várias vezes em flagrante. Então, esse é um recado muito claro do que a população brasileira quer para a segurança pública. Vocês fingem, no momento da eleição, que são a favor de endurecer a legislação. Na hora de votar em plenário, ou votam contra, ou se abstêm, se acovardam, faltam na votação, não exercem o mandado de deputado federal para o qual foram eleitos, por covardia de defender os próprios posicionamentos, porque sabem, sabem que nunca, nunca vão conseguir vencer eleição majoritária com discurso de ideologia identitária e de vitimismo de criminosos que vocês sempre fazem no plenário da Câmara dos Deputados. E não à toa, gastando dezenas de milhões de reais e com o tempo de TV que nunca tiveram, ainda assim, foram humilhantemente derrotados na cidade de São Paulo e perderam também em Belém, onde fizeram a pior administração do país. Então, eu quero reforçar aqui, senhor presidente, a importância. Nós aprovamos a urgência do projeto, agora falta aprovar o mérito e no que depender do meu trabalho como relator. O relatório já está pronto e aberto para todas as sugestões dos parlamentares, para todas as bancadas. Vamos construir o melhor texto possível para a segurança pública do nosso país e negar e derrotar a PEC da farsa da segurança pública que foi apresentada pelo ministro Lewandowski e pelo presidente Lula. Tanto o governador Ronaldo Caiado como o governador Tarcísio de Freitas humilharam o presidente Lula nessa reunião, nesse circo que foi montado pelo presidente para apresentar essa PEC. O governo Lula foi o responsável pela primeira fuga de presídio federal da história do país e quer convencer a gente de que dar mais poderes para a União, de que dar mais poderes para o governo federal é a solução para a segurança pública? Nós nunca tivemos um aumento tão expressivo na criminalidade no nosso país. E vocês querem nos convencer que é dar mais poder para o Lula, é dar mais poder para o Lewandowski que vai solucionar o problema? A gente viu o Lewandowski comemorando que nós nunca tivemos tantos criminosos soltos desde quando foi instituída a audiência de custódia. E vocês querem nos convencer que é dando mais poder para o Lewandowski mandar nas polícias militares, nas polícias civis dos governadores que vai solucionar o problema? Criar uma polícia ostensiva federal vai solucionar o problema? Não é isso, a gente sabe que isso é uma farsa. Nós queremos mais autonomia para os estados. Nós queremos que os estados legislem sobre matéria penal, matéria processual penal. Porque eu não tenho a menor dúvida, no que depender do estado de São Paulo, a gente teria a legislação penal mais rigorosa do Brasil se este Congresso Nacional abrir mão da sua competência legislativa para os estados adequarem a sua realidade. O governo federal não tem a menor condição de garantir segurança pública para ninguém. O governo federal é incompetente em tudo aquilo que se propõe a fazer. Aliás, não à toa, tanto o PT como o PSOL foram aqueles nessas eleições municipais no estado de São Paulo com a maior votação proporcional dentro dos presídios justamente porque os presidiários estão votando em seus representantes legítimos. E é justamente por isso que a gente faz esse enfrentamento duro. A gente conhece vocês, a gente sabe que vocês gostam de fingir que estão com pautas de direita na hora de disputar eleição majoritária para prefeito, para governador, para presidente, mas na hora do vamos ver, vocês entregam a nossa segurança pública, vocês entregam o governo para gente corrupta, para gente criminosa. Então nós vamos continuar até o final, mesmo com a oposição das esquerdas aprovando. Como nós aprovamos nesse plenário o aumento de pena para furto, roubo e receptação, agora nós vamos aprovar o fim da liberdade provisória para estudar, para aquele que comete feminicídio, para o homicida, para o assaltante. Vamos acabar com essa história de entre e sai de audiência de custódia, de entre e sai de delegacia do sujeito que está lá passando dez, quinze vezes pelo mesmo crime ou até por crimes mais graves. E mais do que isso, a gente também quer mais autonomia para os governadores gerirem os presídios e eles deixarem de ser escolas do crime dominadas pelo crime organizado, como de maneira leniente o governo federal deixa que aconteça. Obrigado, presidente. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.